Salve Brothers, agora sim vamos de Max Payne 3 Resolvi o problema do controle Peguei um paralelo Mas é que funciona né, parece original né Parece demais o original, mas é paralelo Agora joguemos de boa esse jogaço Que é o Max Payne 3 Valeu renovado, e aí Yuri, Sarvi Nossa cara, foi muito frustrante aquele dia né Um dos meus games favoritos Sem poder jogar né, ainda bem que chegou rápido Bronco, o que você fez com ele? E aí E aí E aí Pode ir, pode ir Você é meu tipo, senta o dedo nele Oh, porra Vamo porra Atira lá, atira lá Vai até lá que eu te pulo Vamo nessa Parece que Depois a gente mexe Um pouquinho sensível A mira Eu lembro que no 360 eu tinha feito esse ajuste Vamo Você acha que isso aqui é brincadeira, hein? Quem você pensa que é, hein? Vamo Não dá muito certo Eu priorizo Claro Tento sempre estar jogando algo que eu curto mesmo, né? Mas priorizo As lives As lives que a turma tá apoiando mais, né? Se tiver um paradão aqui, velho Já vamo pro Ghosts, né? Que Ghosts bombou mesmo Velocidade da mira É É É Não, é só palavrão, cara É Melhorou já Melhorou já Deixar ela um pouquinho mais pesada Ficou muito sensível aqui Você é um presunto Deus do céu Parece muito GTA V, né? A parte de tiro É Amém, cara Pretendo sim Pretendo sim, velho Mas depois do veterano, né? Onde está o Bronco? É Assim Onde está Está Ele Onde está Ele Tá Como Cerencial É Musica Nossa Que se foda Pegar isso aqui, né Ou claro, não, demorou, velho Já tá Por mim isso aí já tá definido, né Dupla dinâmica Não, claro E se tiver mais gente Joga com a gente Ah, tem que usar, né, cara A gente faz um Comunicando aqui, né Fica bem melhor Não, por favor, né Sem headset é pior, né Não, por favor, né Aumentar a sensibilidade Depois que zerar no veterano Por que? Troca a arma Aumentar a sensibilidade 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 E aí, Diogo, boa tarde Ah, então, mas eu Eu já até zerei, cara No Xbox One Os rúcios nem é tão difícil assim, né Comparado com outros Mas, é Em vários jogos eu mexo um pouco Sendo a sensibilidade, né De acordo com o jeito que tá, né Lembro de ter mexido aqui no Max Payne Quando eu zerei no 360 O Crysis é uma série boa Compensa demais com qualquer Crysis, aliás Mas, se você não curte muito Stealth, né Não vai ser tão bom, não Mas, de qualquer forma Ele te possibilita ir no modo Humble, né Você jogou o Crysis 2, então É mais ou menos o mesmo estilo Essas fotos perdidas são tipo um coletável Apenas brincando com o rérus Esticou é mais tarde? É, é uma coletável Você vai pegar elas Lançar Car Feliz Caramba 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 Eu quero que você desculpa! Eu quero que você desculpa! Nossa cara Eu também não velho, bem isso Em outros jogos é mais de boa É código que não combina, sei lá Eu curto o Halo Star Wars Titanfall Titanfall É bom também Mais pod 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 é melhor Pod é melhor Pod é melhor Pod raiz Estão Vá fêmeas! Estou aqui! Com licença, com licença Este é um dos Ele é um dos Parágrafo Um dos Vai ser tudo bem, Sr. Bronco! De nada, eu ativo você! Rodrigo, é o Max! E aí, Minha Mula, tu salve! Finalmente vai dar certo, hein? De nada, Sr. Bronco! O L2, tá... Tudo está bem! Rodrigo estava no van. Talvez era hora de deixar ele fora. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Muito bom, viu? Mas hoje em dia eu não estou dedicando a nenhum. Vê se eu jogo o Crossfire X, né? Vê se eu jogo o Crossfire X, né? Joguei muito Street Fighter 4, também. CS, não. O meu CS era Call of Duty. Milícias? Tem um sangue frio, Becker! Cala a boca, cuzão! Continua dando lutas! Não ponha o nariz onde não é chamado! Vamos! Chama uma ambulância! Comando Sombra! Comando Sombra! Você fez bem, Max! Você diz assim... Não parece tão bom! Ei, o que poderia ser melhor, hein? Os bons caras estão reunidos e o Comando Sombra estão lá! Comando Sombra! É meio... Meio que tem que invernar, né? Pra ficar bom! Ficar competitivo, né? Comando Sombra! Hoje em dia, eu tô preferindo mais campanha mesmo! Mais relax, né? Menos estressante! Deve estar, cara! É o único jeito que eu sabia como... No 360, eu sei que tá! O CS GO! O CS tem... Tem uma base, né, cara? Comunidade já de vários anos, né? Sei que no 360, até pouco tempo atrás, tava... Tava bem ativo! Deve estar ainda! No PS3, deve ser assim, né? Eu acho que eu estava pronto para a cama... Medalha... Um pouco de dias depois, ele voltou ao trabalho... Ah, eles não são superiores... ...fairiam o Bosses, e o seu irmão de um irmão... ... para o noite... ... para que eles pudessem recuperar de suas roupas com mortalidade. ... 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 Oh, sim Marcelo, eu tenho certeza que você fez muito para salvar a todos Você provavelmente estava preocupado por ter sangue na sua peça Muito engraçado Obrigado Max, eu não sei o que eu ia fazer sem minha irmã É a época né Yuri É, nessa época ai não tinha ainda essa dedicação Essa atenção ai com o Brasil Mas pouco tempo depois começou né Gostos, dublado né, moderno FR3 também Em 2010 ainda não estavam fazendo muito isso né E foi pouco tempo depois, a partir de 2012, 2013 Todos esses AAA sendo dublados né Obrigado Eu amo essa visão É um lugar realmente tranquilo, você sabe Faz um pouco de negócio, ter um pouco de divertido Eu também preciso, eu estou trabalhando muito forte Como um fã no Flichwick, como o meu irmão dizia Você gostou desse Max? É muito legal Marcelo, Marcelo, Marcelo Olha aí, você lembra da minha irmã Jeová? Você lembra da minha irmã Jeová? São essas bandas, são esses... Muitos são com nós Clique, eu ouvi o que aconteceu, eu te perfei Eu teria pedido, mas você sabe como não É um lugar que vai ajudar, por que vai fazer isso? Marcelo! Marcelo, eu acho que eu iria ter uma investida interessante para o teu irmão Nós vamos chamar ele, homi! Eu não o vi, Abraporta! Abraporta! Na última semana foi a Fashion Week. Meu Deus! O idiota, mas tão beijão! Você sabe Anastasia? Oh, sim, eu sei Anastasia! Eu não sei! Eu não sei! Não sei o Anastasia! 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 É mais o que? É maisumo! Underhater! É mais ratável! Não, tipo... Esse é novo! Ele é mais ratável O Goose! O maior under-hater! que é subjugado né então eu falei o que merece essa balada deve ser em Pinheiros né alguma coisa assim não, tranquilo velho, obrigado por estar sempre mandando mensagem em mim esse tipo de lugar me fez querer puxar eu precisava de uma verdade bebida para lidar com a música eletrônica e as pessoas robóticas um f*** monkey de um f*** slump o Yaks é legal comigo? o que é isso? nada diga Max, você é um homem do mundo o que você f*** faz com isso? o que você faz com a vida? o que você faz com a vida? eu estou estando em um clube de noite ouvindo a música que eu não aguento eu estou 5.000 metros de casa eu estou orgulhoso eu estou bebendo eu estou bebendo você não quer ouvir uma coisa para mim mas no início tem mais né oh Max, eu te amo mano você é um f***s real, sabe a gente f***s eles a gente me sai acho... acho que... acho que eu amo a uma mulher que errou oh... desculpa Flávio ! Flávio ! Flávio ! Meu negão, produziu errado né velho Meu negão, mas meu cara, meu homem No sentido de brodagem, camaradagem Mais treta O controle desligou sozinho Estranho Paralelo também Isso cara, nossa Eu não vi isso vindo, mas isso não foi uma surpresa É difícil manter o seu olho no fundo de uma escada Eu só esperava que eu pudesse chegar a Fabiana e Giovanna em tempo Fabiana e Giovanna As portas foram fechadas A portas foram fechadas Eu não precisava de meu português para o princípio para saber o que estava acontecendo O cara que estava fazendo o som O cara que estava fazendo o som foi o boss Ele estava enviando eles para me tirar de outro lado E certamente, alguns segundos depois Eu tive alguma companhia na piscina da piscina Para que para as pessoas Que horas Um 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 E aí, Dual Shark, e aí, Evandy. Morreu. Peguei um paralelo, cara. Ele já desligou sozinho, né? Não sei porquê. Mas está funcionando. Ele, né? Parece que nem tem o sensor de movimento. Ele parece original, cara. Mas não é. A cara dele. Dual... Dual Shock 3. Dual Shark 3. E aí, Van Dilsson? Não, muito massa esse budget time. Funcionando direitinho, cara. Achei um pouco duro, assim, o digital. Tem que apertar um... Tem que apertar, assim, não forte, né? Mas tem que apertar direito pra... Pra funcionar, né? Cara, agora está de boa, né? Controlezinho de PS3. Um lugar que você não consegue entrar na porta, Se você é rico, bonito, ou... Nesse caso, pareceu... Um psíquope de pesquisa. E aí, né? E aí, né? E aí, né? Tem que apertar! Fusão, perdeu! Caralho, não morreu! Tem por dentro! Ah, agora nada nos para, né? Ei, é o favor de São Paulo, como vai? Não é bem. Alguns garotos tomaram Giovanna e Fabiana. O que? Jesus, Max! Ei, eu estou no caminho! Não, não, não. Estou na chapa. Nós vamos sair daqui. Eu vou encontrar as garotas. Caralho, eles viram de novo. Como é que eles foram desse caminho? Venha, venha, venha. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso que você coloque essa porta por trás. Vem todos fora daqui. Caralho! 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 E parece que eu banho o console para sempre, né? Uh! 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 Cara, eu tô quase achando o ideal aqui Aumentar um pouquinho aqui a sensibilidade e aceleração Tem que demorar um pouco pra alcançar essa aceleração máximo Não, cara, o que? Por causa do som do controle? Não entendi, velho Você fala em relação ao que eu tô falando do Playstation, né? Não, não é por causa disso não Isso aí eu nem tô sabendo o que tá rolando com o som do controle É isso aí Não, não é por causa disso não Ah Ah, esse eu não tava sabendo não cara, mas o que estão banindo é... Ah velho, o que que ele tá fazendo lá Max Payne, que carrega isso aí direito velho Carrega isso aí direito Ah É, então aquele lance da PS Plus cara, que quem tem o PS5 já tem direito lá né cara, a 20 jogos né, de PS4 né E aí parece que logando no PS5 com essas contas mano, aí automaticamente no Play 4 você tem direito a esses jogos já entendeu Vamos supor, eu comprei aqui o PS5 né, aí você me passa aí sua senha né, sua conta e eu conecto aqui com ela né E tipo resgato né cara, eu resgato aí a PS Plus Collection né E aí como resgatou na sua conta, você tem direito de jogar aí no PS4 Você é então, você deve ter ouvido falar isso né Cara, bom demais pra ser verdade né, e tem gente vendendo né O DK né, a gente boa que é, tava... tá dando pros primes dele né E cara, eu acho que vai dar problema pra ele infelizmente Ele fez na... boa vontade né, não tava cobrando nem nada Quem já ajuda é ele né Quem já ajuda é ele né Eu tava vendo isso agora cara, mas ô né, tem que tomar cuidado né cara O DK é muito gente boa né, e... Pode dar problema pra ele cara, ele só quis ajudar né Mas tem gente que tava vendendo, vendendo isso no mercado livre né Parece que ele... parece que é ban permanente cara Opa, vou examinar o que... Olha então cara, dois meses de banho e o console banido pra sempre Capaz que dá pra devolver né Será que ele consegue devolver esse console? Será que ele consegue devolver esse console? Chega! Que porra você tá fazendo? Como assim, você tá com algum problema? Qualquer o diabo que eles estavam argumentando Era hora de eu adicionar meus dois centos Estamos aqui por causa das meninas do branco Ele não tem nada a ver com isso Oh, e daí mano? Se tiver mais de 50 né É, então assim, eles são até... como é que fala? Dá uma colher de chá né Você pode fazer isso 49 vezes né Por console Ah foda-se, o cara tomou com uma faca Agora já era, vamos embora É, tomara que ele consiga devolver né É minha culpa Vai ficar dois meses sem... Vai ficar dois meses cara Se sem poder... Chega! Que porra você tá fazendo? Como assim, você tá com algum problema cara? Qualquer o diabo que eles estavam argumentando Era hora de eu adicionar meus dois centos Eu acho que tem um botão de porrada Eu acho que tem um botão de porrada Mira no ombro Mira no ombro Eu acho que é o botão de interagir cara Vamos ver aqui E aí, Rod Não, não é, tá Acho que é só apertar o de tiro, cara Apertar o botão de tiro Quando tá perto Pô, então, cara, esse jogo é bom demais Como que não tá na retro, né E se até hoje não entrou, né Nem sei se entra mais Jogaço Eu falei, é jogaço mesmo, né Eu zerei no 360 Tá no Rio, Cidade Maravilhosa É, aqui Novembro atípico, né Quase inverno Pelo menos aqui na minha cidade, né E de manhã, bem frio Bem frio não Bem friozinho pra essa época do ano Eles, sim, é eu Eu nunca vou encontrar eles, Passos O que? O que? Eu, eu, eu não posso te ouvir Eu estou indo ao meio de um círculo Ah, não, não pode perder tempo aqui, não Ih, olha o tanto que volta, cara Que porra você tá fazendo? Como assim, você tá com algum problema? Qualquer coisa que eles estavam discutindo Era hora de eu adicionar meus dois centros Vou só examinar isso aqui Que é um coletável, cara Examinho, cara Examinho, cara É, aqui o verão é bem quente também Não igual aí Mas é quente Eles estavam voltando para terminar o trabalho Eu pensava que era hora de começar a fazer a minha Rolando tipo uma bossa nova Rolando tipo uma bossa nova Rolando tipo uma bossa nova Se eu for ver isso agora, eu nem vou fazer a live Treta, né? Ei, é eu Eu não estou voando no Passos O que? Eu não posso ouvir você Estou voltando em círculos É, ele não está permitindo uma exploração, né? Procurar uns coletáveis, você tem que ir com tudo Eu não sei o que é isso 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 Eu não estou acima Vamos pegar o exemplo Me cobre do dia Pum*** Novo... E aí Então só munição Mata ele agora! Não, meu braço, garante-me! Chega! O que você veio? Se eu tivesse perdido a esposa da bossa e a irmã-in-la, eu poderia fazer isso medicando. Não, cara, de novo não. Aonde, cara? Toma! Eles estavam indo para o posto do helicóptero. Envelheceu cara, muito, muito bem Não tem um jogo dessa qualidade, cara Não teve nessa outra geração Nem sei se vai ter na próxima Que é atual, na verdade A geração passada não teve um jogo de tiro assim, cara Não teve Não teve nenhum começo do dia Agora, eu tive uma corrida para encontrar E cara, para a gente que é brasileiro O game é especial Eu acho que 90% do jogo, quase isso é em São Paulo Não se preocupe por mim, meu irmão Eu sou o cara que te pagou muito dinheiro para me proteger Sim, o que você estava bebendo? Eu acredito que eu era Você tenta ficar lá por 5 minutos, soltando Olha, aqui eles estão Não tem um jogo de tiro 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 Você é louco? Não podemos deixar ela Eu acho que vamos fazer algo Vamos, pega a arma ali Me dá um descanso Ela não está fazendo uma corrida para ela Atenção, ela está correndo Muita, você vai perder ela Atenção Atenção, o que você está esperando? Max! Atenção Vamos lá Oh, que desesperador, cara É desesperador É desesperador Apenas agora! Caramba, caramba! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Estou aqui! Tudo bem, estou aqui! Obrigado por me deixar para me procurar em suas mãos! Você está depois da curva, não você! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Oh, você vai perder ela! Ela está indo para a rua! Temos que ir ao redor dessa coisa! Como é que isso se torna ao redor de mim? Eu tenho um jogo! Oh, olha! Olha! Ela está lá! Você vai me matar! Que diabos! Durante a campanha sempre tem, né? Umas partes diferentes, assim... Estou quase acertando ela! Apenas ele! Nos atras, passos! Nos atras! Apenas ele! Oh, mal! Vá! 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 Ah, calma! Acho que tem que... Tem que acertar o foguete, né? Primeiro! Primeiro! Vou acertar eles! Primeiro, cara! Ah! Tchau! Tchau! Não, 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 não. Não, 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 não. Isso está ficando vergonhoso. Ela não vale a pena. Não usa a mulher do branco. Não é por isso que venho aqui. O Serrano vai cortar nosso saco se ela escapar. Vou gostar de matar essa puta. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer com ela. Valeu, Dual. Até mais. Não, não, não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso foi uma malha. Onde diabos foi Passos? Nós tínhamos dois policiais falados que falaram miseramente por ser mortos. Foi a casca de Giovanna. Agora eu só tive que encontrar o resto dela. Eu já tinha perdido o tempo suficiente. Giovanna! Giovanna! Max! Aqui! O que está acontecendo? Onde você estava? Você está bem? Você está bem? Não se preocupe. Nós vamos sair daqui. Passos. Where is he? Você está bem? Você tem que fazer um descanso. Ele está bem. Ele está lá. Oh, meu Deus. É Raul! Giovanna! What the hell are you doing? Giovanna! Ei! Nada. Parece que eu não era o único que aqui que tinha tomado o olho da bola. Você está bem? Minha descanso era a bebida. Passos era a irmã. As coisas se tornaram bastante mal em esta cidade. A garota do boss foi embora. E parte de mim também gostava que eu era também. E parte de mim. Vamos lá. E parte de mim. Falou. O que é isso? O que é o que é que nós temos? Nós nunca pagamos para as regras, mas eu não sei, eu não gosto de sentir isso. O que é você, Max? Eu não sei, eu não sou um especialista em negociações de contas, eu conheço pessoas que estão, mas eles estão na América. Nós não temos tempo para a América. Eu sei, você é verdade, Marcelo. Não é como eu não tenho o dinheiro para pagar. O pai fez muito dinheiro. Nós sempre nos pagamos, nós sabemos isso. Mas o que eu acho que eu não vejo, eu não vejo que nós temos uma escolha. Talvez depois que nós pagamos, nós descobrimos quem fez isso. Nós temos eles, mas nós sabemos o que eu estou dizendo. Quem você acha que está pagando sua família? Hater. Quem pode dizer? A vida em este país não é fácil, você pode ver isso. Eu tento fazer o mesmo negócio do mesmo, mas isso não é sempre possível. Claro que eu fiz inimigos, mas eu também peguei muitas bribas. Eu não sei. Ele é provavelmente um estrelista que tenta conseguir um... Eu não sei. As pessoas que eu conheço, eu tento chegar a esse grupo. Comando Sombra. Não, não é de qualquer outra favela de aqui. Eles estão ligados com o negócio de drogas. Não. O que eu tenho que fazer com drogas? Nada. Todos gostam de dinheiro. Eu soube minha esposa. Nós podemos levar o dinheiro para eles. E aí, você está aí parado, filhada puta. Ei, ei, esparei! A gun. Ei, pute essa arma no chão. Ei, pute a gun down. Pute essa arma no chão agora. Slow, slow, slow. Não faça nada, estúpido. Me mostra o dinheiro. O que ele está dizendo? Open the bag, show-me se for o dinheiro. Depressa, porra, depressa! É fácil, velho, fácil. Vem! E aí, cara? Você mesmo? Aparentemente, alguém se sentou na cabeça e não gostou do jogo que nós estávamos jogando. O dinheiro foi perdido, e eu estava próximo se eu não pudesse sair desse campo. É, não, tem esse... É, não, tem esse... Verificado aí, né, Deir. Existem profissionais bem armados, e eu estava começando a sentir decididamente amaturo. É, eu vi aqui, cara, mas... Sempre a gente fica assim, né? Você está bem? Sim. Eu estava vendo aqui o negócio do... Do PS5, né? Deve ser o primeiro chão aqui em algum lugar. Devolver, né, cara? Devolver esse aí agora. Ih, cara, beleza, mas... Algum problema, sim. Alguém, um de nós já tinha uma arma agora. Isso aumentou as nossas chances de sobreviver, até o caminho do Nil para o Slim. Se quiser mandar mensagem aí no Zap. Vem, Max, vamos! O cara com a baga deve ter sido derrubado. Ele está pleitando por todo o lugar. Ele não é o único. Vamos lá. Eu acho que ele foi desse caminho. Ah, coisa boa. Ah, eu acho que eu sei o que tinha então, cara. Eu estou doidinho para jogar Spec Ops. Eu joguei o Max Payne porque eu não tinha o Spec Ops. Eu já tinha zerado, né, cara? Mas... Muito do que eu peguei o Play 3 foi para rejogar, né? Os nossos games favoritos, né? Dante's Inferno. Espera aí. Espera aí um segundo. Não é um problema. Ele está bonitão ainda, né? Nem parece que é o Play 3. E aí, Samuel? O meu também, cara. Por isso estou rejogando. Só não vou platinar, né? Não vou platinar. Vou zerar, pelo menos, e fazer... Vou pegar alguns troféus, né? Vou pegar alguns troféus, né? Oh, esse eu não sabia, não, cara. Ei, cuidado, meu amigo. Isso é blasfêmio para mim nessa cidade. E aí, meu irmão. É uma coisa normal de compartilhamento, né? Compartilhamento simples. Sim, eu perguntei. Isso é ruim? Pode ser um pouco pior. Aqui. Obrigado. E qual o Dante? O Dante não falou comigo, não. Aqui vamos. Põe o slovo, vamos lá. Ok, não seja um c****. Então, o que agora? Não, eu vou falar aqui tranquilo. O que você acha que isso foi? Tivemos que roubar nossa pequena fita de vinho e chefe. Eu não tenho ideia. Esse é o Sao Paulo, irmão. Pode ser qualquer um. Qualquer um com acesso a armas de sniper e atrapalhadores. É praticamente todo mundo. Excelente. Busca da tristeza, né? Busca da deprê. Eu acho que nós... Busca esses Comandos Sombra com o seu dinheiro. E assegurando que eles conhecem que não tentamos atrapalhá-los. Fabiana? Ela não vai voltar de forma tão tão boa. Aconteceu, pô! Desculpa, filho da puta! Caralho, mano. Não faço ideia, foi macilada, cara. Nós vamos sair daqui. Vamos vazar, vamos, vamos! Onde é que está indo, pô? Vamos, vamos, vamos! Galatians... 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 Nossa, cara, o jogo é meio depressivo, né? TARAM, 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 TARAM... TARAM, TARAM! Eu posso usar alguma ajuda aqui! TARAM, TARAM! TARAM, TARAM! Eu estava morando em São Paulo, né? Então foi... Foi uma vibe especial. Eu não podia sentir o meu armário não mais. Eu não podia sentir muito do nada. Que foi a maneira que eu gostava. Vamos lá! Vamos, vamos! Você é o meu botão? Sim. Você é muito bom. Bom trabalho. É só um dia no ofício, hein? Você deveria ter sabido que isso iria terminar bem. Ah, não começou bem. Não foi um intercâmbito de intercâmbito. Eu acho que eu devia ter perdido essa aula. Ok, vamos lá! Vamos lá! Caralho, eu fico até meio assim, atordoado quando o Arnaldo aparece. Tão raro, né? A gente entende, né, cara? Ocupadíssimo. O que temos aqui? Ele tem o dinheiro? Não. Eles podem saber o que está acontecendo. Seu filho da puta! O que aconteceu lá embaixo? Quem nos atacou? Quem são os franco atiradores? Não estou pra brincadeira, filho da puta! Nem lembrou dessa parte. Temos o dinheiro! Tem que atirar nele. Trouxemos o dinheiro! Apenas, aqui vem os amigos! Quase eu morri... Algo me diz que estamos indo na direção correta! Apenas aqui, eu te pego! Ok, vamos lá! Isso de repente entrou aqui! Esse barco de barco provavelmente estava sendo gravado em HD. Os Galatians estariam fazendo mais do que as páginas de esportes amanhã. Opa! Vamos, vamos lá! Vamos fazer isso? É um tempo, cara! Opa! Cuidado! Filho de Deus! Surpresa, hein? Tomara que tenha dado o checkpoint! Ah, deu! Onde está ele indo? Isso é o mais pára, né? O checkpoint era pra dar antes dessa surpresa aí, né? Mas ele vai poder nos dizer o que o diabo está acontecendo! Você é o filho da puta! Apenas, aqui vem os seus amigos! Carrega! Algo vai poder nos derrotando! Devolar com o poder da criança! Vamos, vamos lá! Ah! 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 a gente pega conta né para saber aqui né a peça lá não é a gente e aí o que é que vai acontecer? a gente tem dinheiro? não não mas ele pode nos dizer o que está acontecendo que está acontecendo? O que está acontecendo? Ser Filo de... Heads up! Aqui vem os amigos! Não dá pra desativar, né? Algo me diz que estamos indo na direção correta. Não dá pra desativar. Não tem que usar, não dá pra desativar não. Ok, vamos lá! Agora dá o check point, né? Estou ansioso para sair daqui. Nós devemos continuar. Vamos lá, Max. Obrigado pela presença aí, irmãos. Vem lá, vem lá. Não, aqui! Essa porta aqui! Fecha essa porta de pressa! Que pariu! Ei, peraí! Não me deixa aqui sozinho! O que, seu viado do caralho? Eu cantei a porra do dinheiro! Eu cantei uma barra na sua cabeça, filha da puta! Hein? Ei, morre, empoderado, filha da puta! Você devem ter ido por aqui! Filha da porra! They seem nice enough? Sai! Sai! Pega, pega os caras! Were they cops? You tell me. I don't think so. They're going to the cash. I've had enough of these fools! Pega, pega, pega! Vamos ataca! Pega, pega! Pega, mata, mata! Pega, mata! Pega, mata! Pega, mata! Pega, mata! Explode a cara dele 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 Dá pra ver aí ainda do bate-papo, né? O que é o botão de correr, cara? Ah, acho que ele não corre não, é no analógico mesmo, é andar e correr no analógico. É, não vai lá não, né? Acho que ele tá blindado lá. Eu não me dava uma maldita sobre o dinheiro, mas eu sabia o que ia acontecer com a Fabiana se as pessoas ervasiam. Ah, Black Friday, né? Aí eu imagino que é Black Friday mesmo, né? Não tem ideia de Black Fraude não, né? Black Friday, né? A polícia não faz nada, os políticos não fazem nada. O que eles tiveram? Nossa, 100 tiros na cabeça já, cara? Como assim? Eu não me dava uma maldita sobre o dinheiro, mas eu sabia o que ia acontecer com a Fabiana se as pessoas ervasiam. Eu não me dava uma maldita sobre o nome, né? Eu não me dava uma maldita sobre o dinheiro que eu não me dava uma maldita. E eu não me dava, nada. Não! Você está me derrubando? Por que eles me derrubaram? Ô, Flavão! Ô, brother, você começou o Far Cry 4? Eu estou jogando ele também, né? Vixe, cara! É muito bom, viu? Melhor do que eu lembrava Tô jogando o de 360, né, cara? Nem é a versão definitiva, né? Beleza, irmão! Depois a gente troca uma ideia com mais calma, então Boas obras aí, né, cara? Que dê tudo certo aí Até o Arnaldo passou aí hoje, cara Ganhei... Ganhei não é nem um dia, né? Ganhei um mês Vamos lá! Bom café aí, mano Eu não me dava uma merda sobre o dinheiro Mas eu sabia o que iria acontecer com a Fabiana Se as pessoas malas foram pagadas Vamos com calma, né? Vamos com calma, né? Vamos com calma Vamos com calma Assim Perdoa Não vamos com calma É fácil, hein? A gente vai ter uma roupa Não não vai ter uma roupa E meu amigo O que é meu amigo? Tomara que seja o ultimo Lanterna Ah, ela tem lanterna, entendi Esse polpeta com lanterna Uma espingarda, né? Por que eu sempre tenho que ir primeiro? É hora de apresentar nosso inimigo Que empalhe para algo mais intimido e curto Meu Deus! Eu te mato! Se ninguém quiser isso! Sobre aqui Vamos, vamos, merece O que você quer agora? Está pegado! Vamos 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 O que eles sabiam sobre o intercâmbio? Isso é Sampa, mano. A tona de caixa doesn't stay quieta por muito tempo. E esses filhos gostam muito caros. Aqui, coloque isso. A melhor chance, se dividirmos? Parece que sabemos o que estamos fazendo. Sim, certo. Não falo muito rápido, irmão. Parece que está chegando desde os estandos. Sia, eles tem o cara com o bagulho. Estou aqui, escutem-me. Eu vou depois. E deixe seu cabelo na frente. Olha, eu vou lidar com o cara do outro lado da frente. Você pegar o outro lado. O que você diz. Eu vou decidir. Você pegar o outro lado. A cada lado. O que você diz! O que é isso? Pior que não cara, ele deve ter esquecido Ele passou aí rapidinho também, falou pra eu ver o WhatsApp Ele me mandou uma mensagem Você mandou o que pra ele? Daê Evandy Esse aí entrou no Game Pass esses dias Não são realmente heróis Parece ser legal mesmo Você curtiu? Não! 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 Não, estou quase morrendo Perdeu o seu que? Perdeu o seu salve, pois é Oh cara, eu vou querer, viu? Vou pedir para ele me mandar, apago o frete aí Para ele me mandar esses jogos aí depois Isso Tem que acertar a granada no ar Eee Marcão Carlos Gabriel, pois é Tava falando aí mais cedo Não saiu um jogo de tiro Tão bom Nessa geração Esse aqui nem pra eles Colocarem na reta Poxa Ara, que jogo Jogo de macho Jogo raiz Quando eu falo jogo de macho É brincando Se soprar eu morro né cara, se cuspir em mim eu morro Zerou Zerou várias vezes, eu zerei uma vez só Ah tá, não cara, eu vou te mandar meu e-mail Eu vou te mandar por mensagem então Zerei uma vez, xará, lá no 360 Tentar zerar de novo né Eu vou zerar de novo né cara, com certeza que vou né A questão é a gente ver se vai fazer sério ou não né Ó, pegou o PES Tá Pegou digital mesmo, Black Friday aí do Xbox É, finalmente hein cara Finalmente assim né, também Não tava perdendo muita coisa né, mas finalmente tá com o PES aí mais recente né Parece um vinte e vinte já é quase isso aí né Física por 99, é, depois pode revender ainda se quiser né Mesmo história de sempre Ele tá aqui! O que tá acontecendo, Max? Exatamente o que parece É, velho, então cara, a parte de tiro é... É um GTA V praticamente né É, falando de Rockstars né cara E cara, tem hora que trava assim, não tem o que fazer E cara, tem hora que trava assim, não tem o que fazer Parece um V.I.P. lounge ou algo Eu tenho que ver Check it out Eu acho que você vai nos matar hein Se a gente não botar com o dinheiro Quem é a menina? Alguma alquimista social aí casada por muito tempo Ele tá aqui! O que tá acontecendo, Max? Exatamente o que parece que Hummm, ela vai explodir em mim Podia ter jeito de cancelar Hummm Eu vou tirar uma água do joelho Pra continuar Já volto ai, enquanto isso eu vou deixar o pano e os troféus Já né, mas é 30 segundos Tchau 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 Valeu aí brothers Que estranho, ele estava lá no Fórmula 1 Não foi nada ainda Nem meio troféu, que isso É, não é muito longo não, mas também não é curto Um tamanho razoável Nem meio troféu E aí, se a gente não voltar com o dinheiro E aí menina, alguma Muito vacilo Dando muito vacilo E aí Vamos lá, vamos embora! E aí, cara, é difícil, né? Cara, eu queria pegar o analgésico Nossa, esse aqui é horrível de Gamerscore no troféu Tem que esquecer isso um pouco, né? É estranho isso aqui, cara, aí não dá pra fazer nada, né? Tá vendo? Tá vendo? Parece um... um vip ou algo. Vou olhar pra você. Vou procurar. E a menina? Alguma... Ele tá aqui! Não! O que está acontecendo, Mac? Exatamente o que parece! Vamos ver... Vamos ver aí! Surepa! Fámite! Santa casa, que essa.. O que é isso? O que você está fazendo, Max? O Cláudio... É tipo um Corinthians, né cara? Então esse aí é quem? É o... É um Lee Edson, Marcão... Não é o Tevis, né? É um Joe, um Lee Edson, né? E ainda mais para nós brasileiros, né? Tem que ir embora, bro! Sim, eu entendi. Parece que algum tipo de elevador de maintenance. O que você está indo? Eu estou indo. Eu não sei. Eu não sei. É muito legal. Você tem o dinheiro? Não. É só... As pessoas me atingindo. A nossa vizinha de surpresa trouxe muitos amigos. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Cuidado, você tem companhia. Eu estou indo. Eu estou indo. Vocês estão indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Não fui fuzilado Nossa, R$39,00 muito bem investidos Eu acho que eu paguei por aí também Você pegou digital Na Xbox Live eu paguei mais ou menos isso Difícil, hein? Vini Fernando FPS Não, não conheço não, cara Pareço com ele Ih, ele é mais feio que bater em mãe Então, parece comigo Cara, que foi isso, mano Eles estão loucos Não, não conheço não Não, não conheço não É, a chatinha tem umas partes mais difíceis, né? Mas que depois de um tempo com tanta insistência vai, né? Nada demais também Mas não é um jogo fácil, né, cara? Não é também, não é difícil, né? Não dá pra ver, cara? O cara que usa a lanterna, né? Não dá pra gente ver Parcimônia Prudência Mas o game vai facilitando Cara, por que ele não deita, velho? Por que ele não deita, caramba? Não dá pra gente ver Deita não, né? Por que ele não agacha? Ah, pô Ah, pô Quero que ele agacha, não agacha Ah, pô 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 Pegar munição É importante Pegar munição aqui é importante Ah, pô Ah Ah! 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 Hey, look out! You got another sniper on you! Make a run for it! I'll keep you busy! All right! Come on, Max! Go! Go, let's go! I made it! I'm awesome, man. O item mais importante do jogo. Esse eu não joguei, não. Vou conferir depois, Yuri. Parece o quê? Um estádio argentino, você fala? Um estádio da Argentina. Brasília Sports. É, mas, apesar disso, é em São Paulo, né? E toma... Toma analgésico e atirando, né? Meio Ben Affleck, né? Um Ben Affleck velho. Barbudo. Bomboneira, né? Não sei. Deve ser ainda tão sexy. Hang on. O que aconteceu no passado? Parece mesmo, né? Parece mesmo, né? Até as cores, né, cara? Azul e amarelo, né? Fala em boca, hein, cara. Fala em boca, né? Valeu, Yuri, depois a gente... Depois a gente troca uma ideia, então, cara. Quando você tiver com mais bateria. Pegue o ônibus, mano. Pegue o ônibus, mano. Pegue o ônibus. Estou com um problema real, Max. Estão por mim. Não me diga que você está sem amostra também. Eu ouço você. Cara, mas... Estou mirando e não vai. Night Wars, você zerou isso aqui, cara? Esse, assim, é tipo um... Como é que fala, cara? Vamos, meu irmão. Estou fazendo um pouco de energia aqui. Tem que ter um outro. Não, não. O outro, vamos, vamos. O sniper é isso. Ele é tipo assim, cara. Eu vou fazendo uma comparação diferente, né? Mas... No sentido de que... Quem jogou fala bem, né? Ninguém que jogou... Fala que o game é mais ou menos. Quem jogou fala que o jogo é foda, né? É igual o Dante's Inferno. É outro que eu não conheço... Não conheço ninguém que tenha jogado. E aí fala que o jogo é apenas bom, né? Tem dois mais no topo, mano. Vamos, Max. Tem ainda dois no meu. Não estou acertando ninguém. Mais ou menos, né, Leandro? Mais ou menos. Tem meio enferrujado. Cara, ele... Eu lembro de ter feito isso no 360 também, né? Você tem que mexer nas configurações. Não vem muito bom, não. Eu lembro de ter mexido no 360 que eu mexi também, né? Para ficar uma mira boa mesmo. Agora, pegue os outros dois. Tente encontrar um pouco de cobertura. É, o Leandro devia estar zoando naquela hora que eu não estava acertando nada, né? Por trás, Max. Eu vou sendo irônico. Mas depois eu fui até bem, né? Fala, Max. Fala! Max, no outro lado. Tente aqui, Max. Fala! Fala! Me derramar de algo, mano! Cara... Aaaaaaah! A mira não é certinho. É como se o vento estivesse influenciando aqui, né? Porque está de sniper bem longe. Ainda bem que está dando checkpoints, né? Ainda bem que está dando checkpoints, né? Não tenho um no meu. É, tem que dar uma compensada. É, boa, Leandro. Não foi atrás do 1000G, não, né? Ah, esse eu nem estava vendo, cara. Nossa, esse aqui é embaçado para fazer 1000G, né? Nossa, ele é um dos mais difíceis, cara. Para platinar, para fazer 1000G, né? Posso pegar uma foda aqui? Vamos, meu irmão. Estou tomando as ferramentas aqui. Vamos, Max. Eu fiz o último. Bom, que depois a gente decora, né? Fica moleza. Cara... Que raiva. Ele é difícil, né? Quebrado por quê, você fala. Aquela dificuldade assim, né? De primeira pode parecer difícil, né? Algumas partes, mas depois... Depois tranquilo, né? Eu vejo. Ele está um pouco longe, né? Então tem que... Tem que dar uma compensada. Gente, você mira e... Você mira e não vai. Parece o... Sniper Elite, né? Essa câmera lenta aí. No chão, filha da puta! Abora! Marcão... Marcão gostou das milícias, né? Incluído, Max. Caramba, mano. Isso não foi divertido. Ou que isso, Leandro? Qual o problema? A melhor parte é matar bandido. Qual que é ele que seja. Aí tem a parte que a gente vai subindo no morro, né? Outra parte difícil também. Deixa eu lidar com esse cara primeiro. Tudo bem, mano. Eu também vou. Estou em contato. Estadunidense, né? Estadunidense, né? Estadunidense, né? Era um lance mais espanhol, cara, né? Latino mesmo, né? Sem ser brasileiro, assim. Estadunidense. Agora eu vejo, né? A gente tá falando muito isso, né? Estadunidense. É o jeito certo mesmo, né? A gente falava só americano, né? Para se referir aos estadunidenses. Valeu, Dualshark. Valeu, Dualshark. Tá expandindo a mente. Vamos lá. Vamos sair desse lugar. Você reparou bem, cara. É as cores do boca, né? E provavelmente eles até usaram de referência, né? Aí virou uma salada, né? É para ser o Itaquerão, né? Tipo, o Itaquerão. Estádio é do Galatians, né? Tipo, né? Corinthians, né, cara? É uma mistura de Pacaembu com Itaquerão. Com a Bomboneira. Ah, cara, dá para desativar a câmera lenta assim, né? Ok, eu vou subir. Bom, pegue rápido. Acredite-me, eu não vou tirar isso. Por que eu não usei o poder, hein? O poderzinho. Não, não vai me dizer que volta aí, não. É, volta em cima da escada lá, cara. Ah, cara, agora eu já sei como que desativa, viu? E o Bullet Time. Não, forçado não, cara. É um pouco exagerado, né? Mas não forçado. Os corintianos, mano. Ah, sei lá, cara. Agora me lembro pra Cãembu. Um pouco, assim. Talvez é porque eu já estive lá, né? Temos que destruímos São Paulo's most hallowed place of worship. Olhando para trás, foi estranho como os policiais nunca aparecem. Mas as coisas tinham um hábito de apenas fazer sentido para mim, olhando para trás, muito depois de correr de tempo para fixá-los. Quase morrendo, cara. Podia ter alguma coisa aqui, né? É, lembra, cara, lembra pra Cãembu, né? Devem ter usado umas referências, né? E fizeram uma mistura, né? Quando o game estava sendo produzido, cara, O Itaquerão nem devia estar pronto ainda. Eles devem ter usado mais o Pacaembu como base mesmo. O escudo, né? O escrito ali parece o do Fluminense, né? Mas o do Corinthians também é daquele jeito, né? As letras, tipo, uma em cima da outra, né? Joga TV. Lembra daquele reality? Joga bonito. Um tal de joga E também, né? Ih! Olha, eles podiam ter matado a gente. Leitura labial. Sim, fantástico. Outro dia de bom. O problema parece que nos encontrar, Max. Claro, o problema nos encontrar, mesmo como você encontrou eu. Estou deslumado em uma barra, derrubado em um... Morumbi, dos Bambi. Eu estava sentindo na barra por três horas, ou, em cinco anos. Dependendo de como você olhava as coisas. Eu tentava não olhar as coisas. Eu tentava não pensar em quando era a minha resistência. A gente acha menos sobre as coisas que fazem as vidas de pessoas. E mais sobre a fome, e as coisas que levam atrás. Mas eu não estava fazendo um trabalho muito bom nisso. Isso é... Isso é nos estates, né? Ele está lembrando aí alguma coisa. Já é assim, né? Eles eram típicos de Jersey ricos. O reitor, eu acho que o nome dele era Tony. Ele relembrando ali, né? O pai tinha algum bem-known hood, drug dealer, racketeer, pillar da comunidade de New Jersey. É, eu já estive uma vez lá, cara. O cara tinha um bom humor de humor, de New Jersey. Vamos lá no Pacaembu. No Pacaembu, eu já... Eu já entrei também no estádio, cara. Igual aquela parte ali, que a gente estava vendo ali, né? De salas, né? Eu fui ver uma exposição, cara. Acho que exposição do Pelé, ou da Seleção Brasileira. Eu acho que era uma homenagem ao Pelé, cara. Ou era a Seleção Brasileira em geral. Bom, não lembro exatamente. Eu tive duas vezes no Pacaembu. O que é que está assim, cara? Sem áudio, né? Eu pensei que os caras, naquela hora, estavam falando baixinho. Deve ter dado algum problema aí, né? Na leitura. Leitura do disco, né? Sei lá. É, não. Deu errado aí alguma coisa. É, mas ainda... Pior que está saindo o som. Um som do game que estava carregado aí, né? Só o som. Pior, que é isso, cara? A ambientação é topíssima. Eu joguei ele quando eu estava morando lá em São Paulo, cara. Então, para mim, foi mais especial ainda. E... Ele... Ou seja, eu estava vivendo lá, cara. A cidade tem essa vibe mesmo, entendeu? Eles transmitiram muito bem a vibe da cidade. O contrário do Rio de Janeiro, cara. Uma cidade, assim, mais alegre, né? Apesar dos problemas, né? Um jeitão mais alegre. São Paulo é mais dark. Mas é uma cidade alegre também, claro. Mas é... É bem mais dark, né? Ah, agora deixa assim, cara. Acho que quando passar essa cutscene, volta ao normal, né? Na cutscene anterior, eu pensei que os caras estavam falando baixinho mesmo. Sei lá. E dava para fazer a leitura labial, né? Mas... Não é não. É porque deu algum problema aí na leitura. Cara... Não ter dinheiro é isso, né, mano? Eu comprei ele usado, né? Mídia física. Mas no One não vai ter problema, né? Porque tá... No One não, né? No 360 eu comprei ele digital, né? Oh, e é grande, hein, mano? Olha, olha que... Tinha que ser uma parte grande ainda, né? É, tá rolando só a música, né, cara? A música que era pra tá rolando no fundo, né? É, não, eu falo brincando também, né? Eu falo brincando. Não tinha outro jeito, né? É, é o jeito de pegar esses jogos mesmo, né? Mídia física usado, né? Ou se achar baratinho, né? Um lacrado aí, né? Não, 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 eu espero que vocês todos morrem! Tchau, tchau, tchau! Ele faz umas lembranças aí, né? Isso aí já não é São Paulo, né? É uns anos atrás. Lá em Nova Jersey. Aí, sabia que ia ter alguma coisa aqui, cara. É como se eu... Nossa, eu juro que eu senti, cara. Sabia que ia ter alguma coisa aqui. A barra mantinha muitas lembranças para mim. A maioria deles é fuzzi, mas lembranças, mas lembranças, mas isso parece como um bom dia. Que acordo? É como um cara, eu sous-meira a tudo, mas não havia nada a ver... Mas não vai ter essa coisa aqui, né? Téj, Vincent, vamo eles. Tio! Pelo amor! Jesus Cristo! . 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 Eu gostei de ver a sua mão na minha mão! Você está longe naquela! Eu ainda espero que eu não me lembrei amanhã! Mãe de Cristo! E aí, Mito! Ô, Mito, você estava aí no finalzinho da última live, né, cara? De Max Payne, né? Aliás, daqui a gente fez, né? Aqui de Max Payne no PS3 É, não tinha jeito, eu tinha que pegar um, cara. Eu peguei um piratinha É paralelo, né? Vamos falar um nome mais bonito. Paralelo Cara, é idêntico ao original Assim, a carcaça, né? Mas não é original, cara É, não dá pra ficar... não tem essa... essa pompa, né, mano? Mas está funcionando direitinho, cara. Bom que... Agora dá pra jogar tudo aí de Play 3 sem nenhum problema, né? Eu sempre estava conseguindo usar o controle do Play 4, mas... O Max Payne 3 não aceitou. O primeiro jogo que aconteceu isso, né? E... pra resolver isso, né, cara? De uma vez por todas, né? Tinha que pegar... tinha que ter, né? Pelo menos um controlezinho aí do PS3 também Tá funfando É, não, chega, cara. Ó, que estresse, cara Que estresse é aquilo E... o meu PS4 não pareou... Aliás, o PS3 não pareou o controle do PS4 no Bluetooth Eu tava tendo que jogar com cabo também E aí não vibra, cara, né? Não... Não vibra O botão PlayStation não funciona, né? Isso é em qualquer situação, né? O controle do Play 4 não é 100% compatível com o do PS3, né? Não vibra Eu sei que isso é difícil, mas nós temos que mover E o... o botão do PlayStation, aquele que vai pra Dash também não funciona, né? E... resolveu o problema, cara O ruim é que... parece que ele não tem sensor de movimento, né? Então se eu for jogar um Beyond Two Souls, Heavy Rain, não dá pra jogar direito, não Mas é de boa, mais pra frente, se for pra... tiver que comprar, né? Bem mais pra frente, um dia, baratinho, eu pego, né? Mas... eu também não tem por que não, né? Não vai fazer falta... o sensor de movimento não vai fazer falta, não Não! É legal! É legal! É legal, é certo! Legal! Jesus! Nós estamos no Hoboken, não no Cabolo, ok? Dê-me um descanso, olha, eu vou... Eu vou... 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 O Heavy Rain e o Beyond Two Souls eu tenho no... no PS4, né? Dá conta do Arnaldo, né? Mas dá pra jogar aqui, esses... São... grandes exclusivos aí, né? Poderia fazer falta, né? Essa questão aí do controle do Play 3, né? Poderia fazer falta, mas... Não dá pra jogar esses no Play 4, então por enquanto tá bem de boa Oh, e aí? Ele funciona bem, cara? Funciona, né, mano? Oh, tem coisa que é melhor pegar o paralelo mesmo, né? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Né? F***! Ô, renovado! Ô, depende, cara! Eu acho que sim, né? Porque... tá acabando cedo, né? Aliás, essa vai acabar cedo, né? F***! Vem! 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 Eu vou tomar uma chance Vem aqui Ei, seu amigo tua cara quer falar É bom! Se for por mim, continuar ver esse Max Payne aqui viu Ou então voltar pro Far Cry 4 né, que tão... tão ótimos né Eu não estou esperando para ver quem mais aparece, vamos! Eu pensava em dizer o que os policiais, mas isso não havia tempo para brincos ruins Alguma sugestão aí Renovado pra noite Esse aqui tá bom O seu deu 3 RLs Aí o que você fez com ele? Marcão Aí tipo Você nem usa ele né Mas dá pra usar em algum PC né Notebook Um dia aí se você for pegar Ou se tem aí alguma coisa Não sei se você tem Note, PC Mas enfim, dá pra usar de boa É sem fio? Se for sem fio precisa do adaptador Com fio vai na USB Vou mandar pro conserto Você deve estar bem tranquilo Tudo que você quer jogar Deve ter no under Na reta Mas ó, por exemplo Esse aqui, esse aqui não Esse aqui não tem na reta E aí E aí E aí Ele está Volto em contra eles E aí Eu vou sair da janela Dizem algo 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 Quase que eu morro Quase que eu morro Quase que eu morro Quase que eu morro A Feralz Salve, mano A Feralz é mais fácil Que não muito nerd Eu sei que eu fiz um pouco de minuto Para voltar A live do set up Por que eu morro Por que você vive assim? Como o que? Não, não Estou se arrastando Estou sentindo em barras Pode ser também Faz um vídeo aí do setup Oh, eu tenho também, viu Foi seu primeiro Xbox, né, 360 É impossível eu desfazer dele, cara A única chance de eu desfazer dele é Essa geração aí Aparecer uma retro 100% Com acessório, todos os jogos Mas acho que não vai acontecer Então, cara Ficarei pra sempre com o 360 Demarco Demarco Ah, mano mafioso Você não está convidando esses caras Quando eu nunca precisava convidá-lo Trouble em? Ele sempre me encontrou Não importa onde eu estava Vamos, cara Vamos! Venha! Droga! Renovado Se você realmente for aparecer à noite Eu vou fazer a live do setup Tem que fazer o efeito Matrix aqui, né? Talvez tenha algo aqui Peça dourada E analgésico Eu acho que eu pensei que se eu fosse me derrubar na frente aqui Provavelmente seria eu derrubando o trigo Não só se eu fosse me derrubar na frente aqui Se eu não puder, me derrubar na frente aqui Ele me derrubar na frente aqui Tá vendo? Não só se eu fosse me derrubar na frente aqui A gente não pode dir Não já pode me derrubar na frente aqui Mas acho que por favor Eu não posso te derrubar na frente aqui Ei, você é morto! Um hippie? Ex-veterano? Ex-veterano é boa Você acha que eles te amarram? Você acha que eles te amarram? Você acha que eles te amarram? Você sabe que eles te amarram? Temos uma espécie de sangue? Vem comigo, você o sonho, você o maluco! Você foi morto! Você vai ser morto! Você vai ser morto com um fogo! Não, não! Foi difícil ver o Brewer sair assim Mas eu fiquei pensando, foi o que ele estava esperando Uma chance de fazer uma diferença Pelo menos, isso é o que me ajuda a dormir na noite O apartamento fez-me pensar que eu tinha que conhecê-lo melhor Isso foi feito para ler interessante Se eu tivesse dado alguns anos mais de olho no fundo de um litro Eu poderia estar na mesma página Não, renovado, não vou não, cara Ô Jeffão, valeu, cara Eu estou sentindo sua falta aí, né Tipo assim, de mais presença aí, né A gente conversar mais Mas eu percebi que mesmo assim você está entrando, né, cara Manda mensagem, dá o like E eu sei que você está na correria, cara Então, pra mim é... Pra mim é muito importante isso aí, cara Eu reconheço que você está... Você está dando um jeito, né, cara, de apoiar É, por uma boa causa, né A empresa aí está... Faturando mais agora também, né Não vou não, renovado, e você, cara? E o Saci Pererê, cara? Ajuda-me, Baseball Batboy Estudar o folclore brasileiro, hein Não tem Saci nos Estados Unidos, né? Tem Ou então, cara, o que eles produzem de coisas assim, né Renovado Olha, cara, GTA tem muitas horas de vídeo assim, né Tudo feito só pro game, né, cara Massa, né Você vai pegar a nova geração, Renovas? Você está ligado que o Max Payne é da Rockstar, né, cara? Então, esse jogo aqui é muito parecido com... Ele tem uma física, cara Lembra muito GTA V A parte de tiro, né, cara Pelo menos, pelo que eu lembre É, é quase um GTA V, né Mais e mais, eu acho que ele era certo E aí, cara Morri É, morri Não consigo acertar ele Essa câmera aí é que... É a última tentativa de você se salvar Se você matar o cara que está te matando Você consegue se salvar Mas, às vezes, não... A câmera nem pega ali, né Então, fica... Fica ali um tempão sem poder fazer nada Ah, isso aí é paio, velho O check point é isso, né Eu acho que eu pensava Se eu fosse que eu ia ter pecado na face aqui Provavelmente seria eu Pegando o trigo A gente pula também, né? É só pular, caramba... Não ia dar pra pular. Mas o que a gente pegou de coletável, o que a gente examinou aí, eu acho que tá valendo. Vai pegar o PS5 daqui a um ano. Você vai pegar o PS4 antes ou não? Vai pegar o PS5 antes ou não? Matar esses caras ali. Ah, cara! A mira tá lá, mas ó, alguma coisa impede do tiro ir, ó Ah, volta, mas é porque rolou cutscene, né, e fiquei procurando o coletável, mas tá, até que tá perto aqui, né O pai é aqui, né, tem que pegar isso aqui de novo Tem cara, tem, mas agora não tem muita opção de arma não, o jogo te força a usar a pistola Aí viu A chance to make a difference, at least that's what helps me sleep at night The apartment made me wish I'd got to know him better Ah, o Anderson pegou o Series S, né Videogame novo, aquela empolgação, né Essa parte aqui nem é difícil Não, o Anderson, né Ah, 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 ah 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 Mas ela é fraquinha Você também é renovado Você andou fazendo o Gamerscore Esses dias aí Podia dar um checkpoint agora Depois de cutscene Ah, aqui não dá certo fazer isso Ah, ok Cara, que visãozinha chata Um ângulo ruim pra acertar eles Aquela velha sensação Eu não queria viver tão ruim em anos Nessa... É, claro No videogame, tirando por exemplo Fórmula 1, né, cara Jogo de simulador de corridas Esquece, né Esquece aí a realidade Não faz parte, né, renovado Senão ia ser sem graça, né Saiu um pouco de São Paulo, né Pra ir pra Nova Jersey O Homem-Aranha, cara É, eu não tenho ele, velho Eu não tenho ele O Miles Morales Caríssimo, você viu, né Não, mas com certeza, cara Vai chegar uma hora que vai dar pra investir Assim, sabe Não que o canal vai tá, né, cara Não que eu vou ficar rico, né Mas, assim Quando já entra uma ajudinha, né Dá pra investir, mano Não, o DK tá pegando esses jogos Ele coloca em conta secundária Aí não dá pra compartilhar Aí depois ele empresta pra alguém, né Os jogos que o DK Os outros que ele pegou, cara Aí na conta dele, né Antigamente dá pra usar tudo Mas esses mais novos Ele tá colocando Nas contas secundárias, né Isso aqui é explodível, cara É, com certeza que ele podia ter usado E aí, onde que é pra ir agora, será Aqui mesmo Oh, todas, todas são assim, cara Não é afiada, né Não é bem afiada, cara Olha aí o formato aí É assim mesmo É perfurar, né Meio pontiagudo, né Quase morto, ó lá Quase morto, ó lá Quase morto, ó lá Nossa, eu não sei Atrae, cara Ah, eu não sei Da frente, cara Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Valeu, homem Não, a outra é mais forte, né, cara? Esqueci o nome dessa É um bairro de compreensão aqui É um bairro de compreensão aqui É um bairro de compreensão É um bairro de compreensão É um bairro de compreensão aqui É um bairro de compreensão Oh, não, você é um bairro de compreensão Olha só! Olha só, homem É um bairro de compreensão Caramba! Eu estou com a caira desculpa O que é que é que é isso? Nós temos que ir para a rua. Por onde? uh come on these chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year the ex-cop and me clocked it months ago but the deadbeat and me didn't give a shit what the fuck oh shit get out of here let's go 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 oh Nossa, ser ruim de mira Muita bala Não, é um pouco grande Não é grande, mas assim, também não é uma campanha curta Não sei se eu vou fazer série não, cara Mas de qualquer forma eu vou zerar O Far Cry eu estou jogando aqui Paralelamente, off live Encurralado Depende do tamanho das lives também, né Marcão? Umas três lives grandes dá pra zerar sim, né? É, cara, as do Far Cry estavam boas, mas velho Eu vi naquele paradão, entendeu? E assim, eu fiquei até feliz, porque depois é vídeo que continua dando views, né? Tipo, por exemplo, a última do Far Cry, acabou a live e não devia ter nem 50 views Aí já passou de 90 views É, cara, eu fico sem saber o que fazer, né? Porque é difícil, né? Canal pequeno Eu já estou até jogando aqui, cara Eu já estou jogando aqui, cara, o Far Cry, né? Eu não vou insistir não Eu vou ficar paradão, sabe? Live que ficar muito parada, eu não vou insistir não, velho Eu vou priorizar as que dá movimento Que eu seja As mais interessantes, né? Come, 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 come! Me, me, me! Seja de mim, Cropane! Over me! Algo vai ficar no somente! O que é que eu estou fazendo? É, vai virar, você vai querer com você Isso é incrível Valeu mesmo, Marcão, cara, e assim, né, tava jogando off-live, né, esses dias, cara, muito foda mesmo, só não é melhor que o 5, mas é top, cara, bem viciante, né, aquela sensação parecida com a do 5, né, mano, você não quer largar o jogo, né, Cara, é, eu vi que meio, meio parado, né, assim, muita parte chata, ficar caçando o bicho, emissão, algumas emissões repetitivas, né, É, então, o jogo prende, cara, nossa, você não quer sair dali, mas, às vezes pra assistir, assim, né, como eu falei, canal pequeno, não dá, né, não dá aquela... Não atrai, né, galera, assim, ainda mais quem curte o canal, né, certeza que passa aí, dá o like, né, mas não é aquela live que a gente vai reunir os brothers, né, e tem muito jogo que dá pra fazer isso, né, Ó, cara, games of gold, né, não, até dá uma pausa aí, vixe Vontade de jogar o bleed, cara, né, o bleed aí é o que eu tô com mais vontade de jogar Mano, o stacking é legalzinho, mas é jogo pra nicho, não é qualquer um que vai pegar ele pra jogar, não, né Jogo de nicho E The Raven, Saints Row, eu acho bem meia boca Cara, dezembro, né, natal, a Microsoft nem pra levar isso em consideração, né Cara, igual falando, se você analisar, assim, né, friamente, né, for passar um paninho Você fala, ah, o stacking é bom, o bleed também, né, pode ser uma experiência boa pra quem curte jogo 2D Saints Row, né, mas é São quatro jogos que ninguém vai dar muita bola, né, tipo assim Ou seja, não vão ser usados, né Era melhor ter dado o Saints Row 3, mas, ó, o stacking é legalzinho sim, mas não é pra qualquer um, não É um adventure com puzzle, né E aí, Joninha, comprou o Slim, cara, o Slim, o meu é o Super Slim Acho que é, né, é isso Deu e-load aí, nem sei o que é isso Deu problema, né Ah, renovado, ó, eu vou te falar, cara, a gente já tá aí com, né, meio que três anos de canal, cara E o que eu vou jogar é mais ou menos isso aí, cara Tipo assim, eu não vou reinventar a roda, entendeu É mais ou menos isso aí, cara, que a gente traz, é tiro, corrida e tiro principalmente, né Mas aí de vez em quando uma luta, né, jogo musical, jogo retro Cara, também assim, não dá pra ficar forçando aqui, entendeu Jogar o que eu não tô muito afim Aí eu vou desanimar, não vai adiantar nada O lance é tentar, tentar deixar o canal sempre ativo, cara Não, o stacking não animo de jogar não, mas é legalzinho, cara Oh, renovado Vou focar nessas séries aí, cara Que eu gosto mais, entendeu Battlefield, COD É Far Cry, entendeu Mas eu vou tentar, cara Que as coisas encaixem da melhor forma possível Igual eu falei, a live de Far Cry é meio parada, entendeu Ainda mais numa sexta tarde Eu sei, a turma tem mais o que fazer Não dá pra ficar aqui o tempo todo Eu sei que não, né, mas Eu sei que numa sexta tarde se eu tiver jogando algo interessante, cara Os brothers vão comparecer, entendeu Não pra ficar a live toda, mas pelo menos pra acompanhar um pouco, né É, cara, então, ó O Skyrim O Skyrim É uma live que tava dando certo No sentido, assim, de De vídeo, né, movimento Live sempre movimentada, né Skyrim tem público, né Cara, mas eu tô um pouco enjoado de RPG, viu É uma coisa assim Que eu tô pensando até em aposentar, nem jogar RPG mais, porque Não encaixa na minha rotina, cara Antes encaixava, quando eu ficava horas e horas jogando Hoje eu tô preferindo esse tipo de jogo, cara Se você jogar 10 minutos, você anda um pouquinho, né O Skyrim, não sei se eu... O Skyrim, eu zerei ele Fiz 1000G no 360, né Eu não sei se eu vou fazer tudo de novo aqui, não, cara Eu tô falando, eu tô querendo restringir algumas séries, né Eu acho que eu vou RPG, eu vou limar de vez, cara Eu não consigo jogar mais, não Enjoei, é isso E depois de 21 horas, depois de mais de 21 horas de Skyrim, nossa O jogo bem foda, mas Não é o que eu tô afim de jogar agora não, cara Eu fico com uma coisa forçada, sabe Eu não sei que assim, eu dei um tempo nele, né Que igual eu falei, enjoei um pouquinho, cara Depois de já ter jogado umas 200 horas, né Essas 21 horas que eu joguei no ânion, eu falei Sei lá, não tô muito afim disso agora Mas as lives estavam boas, assim, em termos de movimento, de views, né Tem que levar em conta isso também, né, cara O canal é pra mim, os amigos e quem tiver afim de acompanhar, né Sim, eu vou ficar jogando simplesmente o que eu tô afim de jogar, né Sem dar ouvidos aí a quem tá querendo acompanhar, né Também não dá pra ficar jogando o que não está afim, cara Renovado? Não, então, o GT6, velho Obrigado por ter falado dele GT6 por mim amanhã, cara Inclusive, seria um dos possíveis jogos que eu ia jogar agora à tarde, né E quando alguém, né Igual você citou o GT6 Quando alguém cita um jogo que eu já tô afim de jogar, cara Aí encaixa, né Aí rola a química, né Por mim, continuaria o GT6 amanhã O GT6, parece que vai ser até, cara Dá uma impressão que pode até ser mais movimentado do que o GT Sport, né E o GT Sport, a galera não tá muito afim, não, de acompanhar, né Voltamos pra São Paulo Amanhã eu vou continuar o GT6 e... Essa é a primeira live, né Jogando um game de PS3 no volante, né Então, o Renovado perguntou o que eu tava afim de jogar mais pra frente, cara É isso aí que eu jogo já, cara Depois que a gente chega a uma certa idade, né Olha o velho aqui, né Depois que chega a uma certa idade, né, cara Você não quer ficar aventurando, não, né Não, você quer jogar o que você já sabe que é bom O que você vai gostar O que você já sabe que você gosta, né Mas o Skyrim, eu tô pensando assim, cara Em dar um tempo nele, né Pra dar uma desenjoada E depois quando voltar a jogar Jogar ele seguidamente Fazer umas três lives seguidas de Skyrim Porque senão não rende, né O jogo é muito grande Portão 10 Eu já falei pra você parar de reclamar, fazer o seu trabalho, mano Eu não conseguia entendê-los, mas eu não tinha que Os cabelos caros são os mesmos, de aqui até Timbuktu O slabo de carne no barco foi, claramente, o boss Serrano, eles chamavam ele E parece que as nossas suspicions foram corretas Fabiana estava aqui, em algum lugar mais adiante Bioshock também, mas eu tô pensando em jogar ele mais pra frente, cara Eu já zerei Bioshock 1 O 2 também já zerei O 2 também já zerei O 2 também já zerei Não! Eu não posso ir ao lado da sua presença. O que eu estou pensando em jogar daqui uns dias O Arcan City Que é muito bom também O Arcanite O Arcanite eu zerei Não é tão bom igual o Arcan City Ou o Arcan Asylum Muita frescura Pô, ele... Não é que ele nada No máximo até aqui Máfia, né? Warface Eu pensei que o centro do Maze Era nessa direção Star Wars Battlefront E... Lógico, né, cara Os de corrida, né? Um Street Fighter Mas... Também não vou jogar muito diferente Nada muito diferente do que eu já estou Jogando, não, cara Eu prefiro é dar uma focada Que já é muita coisa Se for pensar, cara Tanto de jogo bom de tiro Que tem, né? Máfia, né, cara E tem o Máfia 1 ainda, né, Marcão? Máfia 1 E, cara E, cara Call of Duty É uma série que tem que jogar sempre, velho Pelos... Eu falo pelo pessoal Pelo pessoal que tá apoiando, né? Eu vou te meter bala, hein? Passe, porra! Diferente aí, né, Marcão? Live de Far Cry Ou até essa aqui em alguns momentos, né Um pouco mais parada, né? Call of Duty, cara O tempo todo aí tem gente, né? Eu queria dar prioridade a isso, né? Pegar o Ghosts agora Tentar zerar no veterano É isso, cara Também, né, não... Não tem o que ficar inventando, né? Não tem o que ficar inventando, né? Está protetido? Não tem o que ficar inventando, né? Tem o que ficar inventando. Eu vou ter que pegar o Mafia Definitive, tem que zerar o 3 ainda, cara, e assim, né, além de tiro e corrida, cara, tem uns arcades, né? Os jogos retro, luta, beat em up, os de música, né, cara, quase sempre a live bem movimentada também, já é muita coisa, velho, então, né... O Mafia 1, né, cara, é, tem que pegar ele, mas pegar um pouquinho mais pra frente, ver se o Arnaldo me empresta alguma versão aí... É, jogo de terror também, cara, então, você vê que a gente até esquece algumas coisas, né, vai aparecendo, né... Ah, o que eu quero dizer é que, cara, tem que... O renovado tava perguntando o que eu tava a fim de jogar, né, cara, é... É isso aí que a gente tá jogando, né, mas... Tentar mesclar, né, usar na dose certa... Mas, assim... Live que tiver também, né, muito parada, cara, sei lá, não tô... Eu tinha que continuar indo... E, assim, é uma live que vai dar movimento, né... Provavelmente vai dar um certo movimento... Que é um jogo, né, cara, é Resident Evil, né... A gente zerou aqui o 3, o 2 esse ano, né, já tínhamos zerado o 5... Tá faltando o 4... É, então... Não, eu tô ligado, né, cara... O Resident Evil... Mano... Eu zerei a maioria deles... Zerei Resident Evil 1, no PS1... O 2 também, lá no PS1, né... Ficou de Verônica, cara, que é bem difícil... Mas, assim, cara, eu tô... Eu tô preferindo esse combate mais humano, entendeu... Não tô afim de ficar caçando zumbi, sabe... Aí desvia, faquinha... Não, eu tô... Eu tô querendo esse shooter mais... Querendo jogar esse shooter mais tradicional mesmo, bro... É, tudo é questão de fase, né... Não tô numa fase aí de jogar Resident Evil... Mas, mano, vale aí pelo incentivo, né... A gente, claro, tentando achar algo aqui, né... Tá sempre... Manter o canal sempre ativo, né... Então a gente tá sempre falando do próximo, né... Mas o Resident Evil 7 fica mais pra frente... Porra, me atira nesse cara! Tá fazendo o que, cara? Tá nas DLCs ainda? Já pegou os 1000G, né... Já era seu bota! Temos que matar ele! Vai, mano, eu te cubro, porra! Ô, Marcão, você tá ligado, né, cara... Por mais que, assim, você saiba que o jogo é bom, né... Se eu não tiver afim, né, cara... Se não tiver naquela vibe... Não adianta, não desce, né, mano... Nas últimas de Marte, boa! É, mano... Então, ó... Falando... Falando nisso, né... É uma... Uma tentativa também pra gente fazer, né... Pra... Trazer essas DLCs, né... Já fez os 1000G, né... Deixou a de Marte por último, né, cara... É a que eu vou deixar também, por último... É... Os zumbis que eu tô querendo caçar... É esses aí do Far Cry 5, né... Da DLC, cara... Agora... Resident Evil deu uma enjoada, velho... Igual a questão do RPG também... Eu dei uma enjoada... Valeu, Diogo... Não, cara... Vou... Fazer uma pausa aqui... Voltar mais tarde... Ô, Diogo, valeu, cara... Apareceu aí mais cedo, né... De certeza... Deu um jeito de aparecer, né, cara... Tá na correria, né... Tá na correria, mesmo assim... Deu um jeito... Igual o Jeff, cara... E outros, cara... Ó, eu... Às vezes eu reclamo aqui de algumas coisas... Mas eu não posso reclamar, não, cara... Ô, Marcão... Valeu, cara... Obrigado pela companhia de sempre, né, cara... E pela... Pelas dicas aí, né, cara... Já... Planejando aí as próximas lives... GTA 6... Boa, Vandinho... É... GTA 5 e meio, né, cara... A parte de tiro é muito GTA 5, né... Aliás, ele só tem tiro, né... Quer dizer... Ele é muito a parte de tiro do GTA 5, né... Lembra muito... O jeitão... Mas eu vou continuar esse aqui... Mais tarde, cara... Vou... Vou dar uma... Vou dar uma insustida aí... Na... Na série do Max Payne, cara... O... O Far Cry eu acho que eu vou... Vou... Vou zerar off live mesmo... Live parada, né... Live mais parada... Vou... Priorizar as que... As que estão gerando mais interesse, né, brothers... E o... O... O Max Payne eu vou insistir mais um pouquinho... É... A noite a gente continua, cara... É... Né, Vandinho... O que tiver dando certo a gente continua, né... Mas o... O Far Cry 4 eu achei um pouco parado... Não que o canal é... É... Né... Tá sempre aí bombando... Não, mas... Tem live que a gente consegue, né, cara... Reunir mais brothers aqui, né... Eu vou... Vou priorizar esses... Você falou em GTA 6, né, cara... Amanhã à tarde GT 6, hein... GT 6... Eu já até combinei com o Joninha... Amanhã à tarde a gente volta pro GT 6 e... Mais tarde eu vou continuar com o Max Payne... Quem... Quem puder comparecer aí... E eu tô até falando com o Renovable... Talvez a gente faça uma mini live do... Do... Do setup também, né... Uma mini live do setup... E emenda com o Max Payne 3, né... Bom... Vou dar uma paradinha aqui... Tomar um lanche... Tomar um banho... E... Mais tarde um pouco eu volto... É, Vandinho... Amanhã combinado então, hein... Amanhã à tarde GT 6... E se der, aparece aí mais tarde também, cara... Pelo menos um pouquinho... Eu sei que a noite é mais complicado pra você, né... Mas... Tenta aparecer pelo menos um pouquinho... Xará... Xarázão... Valeu, cara... Diogo... É... E... Gostou, né, cara... Esse aqui é igual... O Dante's Inferno... Quem... Quem jogou gostou muito, né... Ninguém que gostou... Ninguém que jogou gostou só um pouco, né... Gostou muito... Esse aqui não tem erro, né... Modern Ghost... Cara... Esse aqui parece que tá mais bonito, né... Mas tem muito jogo que fica melhor no 360, né... É... Tem um monte de vídeo aí comparando, né... Aí... Alguns jogos rodam melhor no 360... Outros rodam melhor no Play 3, né... Eu dou empate... Gosto demais dos dois... Valeu, Vandinho... Valeu, Diogo... Obrigado aí... Que quem tá... Quem ficou aí até agora... Valeu aí... Quem tá chegando agora... Desculpa por tá indo embora, né... Mas... Mais tarde eu volto aí... Obrigado, Brothers... Até a próxima... Tchau... Supe minha Pinca! Tchau, tchau.